Quem vai pagar essas contas pra mim? Porque nós, lojistas, temos que pagar a conta. Vai prender o cara que quer ganhar dinheiro. E aí, galera, tudo bem? Boa noite pra todo mundo aí. Valeu? Gostaria só de postar vídeo com coisas boas. Mas hoje é um desabafo, é uma tristeza que a gente está sentindo, muito grande. Me confraternizo com todos os meus amigos, colegas, parceiros, lojistas do Brasil todo. Eu não entendo por que o lojista precisa pagar essa conta. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas, galera, antes de mais nada, assina aqui, por favor, o canal aqui. Ativa o sininho e dá seu like aqui no vídeo. Porque é de importância, suma importância o que eu vou dizer pra vocês aqui hoje. Aqui é mais um lamento, cara. É mais um desabafo de um lojista que paga suas contas, que honra com seus compromissos. E que tenta levar uma vida tranquila, né, cara? Uma vida tranquila num país tão difícil como o nosso, entendeu? Um país que tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. O país, geocraticamente falando, é sensacional. Historicamente falando, é sensacional. Tem muita coisa bacana, muita riqueza. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa puxando pra trás, né? Muita gente egoísta, mesquinha. Eu não quero falar aqui de esquerda e direita, quem tá certo, quem tá errado. Mas, eu vejo um governo tentando fazer uma coisa boa e eu vejo um sistema contrário tentando, torcendo pra dar errado. Eu nunca vi um Supremo agir da forma que o nosso Supremo. Eu não fiz faculdade, eu não fiz, eu não estudei. Então, não tem grau de escolaridade pra poder falar com um teor de clareza, né? De como esses caras doutorado aí tem, mas é notório que qualquer cidadão brasileiro que acompanha as notícias do país, é notório que a gente vê aí um sistema corrompido, né, cara? Todo corrompido, que nos enoja demais, entendeu? Mas, galera, o teor desse vídeo é o seguinte. Por que nós, logísticos, temos que pagar a conta? Por quê? Eu fico pensando isso. Por quê? Olha só, eu tenho essas contas pra pagar, que vão vencer agora, eu recebo aí semana que vem. Durante essa semana, semana que vem. Beleza. Quem vai pagar essas contas pra mim? Quem vai pagar essas contas pra mim? Eu não fui um dia no verão na praia, eu não fiquei em praia fazendo aglomeração, eu não fui pra baile funk no Rio de Janeiro, eu não curti o Réveillon na beira de praia fazendo bagunça. E eu acredito que 90% de logistas no Brasil também não fez isso, porque sabe o grau do risco que tá correndo. Agora, por que nós, logistas, vamos pagar uma conta tão alta por causa da negligência das pessoas? A partir de amanhã vai ter polícia civil, militar, vigilância sanitária, PROCON, vai ter, acho até que é polícia federal, vai ter todo mundo na rua, o amparato inteiro de segurança pra poder fiscalizar o lojista que quer abrir. Quer dizer, vai prender o cara que quer ganhar dinheiro. Cara, vai prender o cara que quer ganhar dinheiro. Olha, ele já serviu isso. Então, quer dizer, eu não vejo que resolva o problema das lojas fechadas, não vejo isso. Existe pesquisa no mundo inteiro que já ficou comprovado isso, que o fechamento das lojas não resolve o problema. O que resolve o problema é a prevenção. A OMS já falou tantas coisas ao longo desse um ano que a gente não pode levar nada que ela fale em consideração. Agora, por último, essa semana agora ela lançou uma matéria dizendo que a ivermectina, eu não sei se é ivermectina que fala, me perdoe, porque eu sou leigo, é um tratamento eficaz, mas o Bolsonaro falou isso há um ano atrás que era um tratamento eficaz. Por que que agora, um ano depois, depois de quase 3 milhões de pessoas que morreram, a OMS vem dizer que é um tratamento eficaz? Então, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar essa conta? Nós, lojista? É um absurdo. É um absurdo. Eu me cuido. Eu tomo ivermectina todo mês, eu tomo 5, tomo vitamina D e tomo produtos naturais para pressão alta. Eu sou hipertenso. Entendeu? O meu vídeo aqui hoje, eu sei que eu sou um lobo clamando no deserto e que não vai fazer diferença alguma para nada. É mais um desabafo mesmo, entendeu? Para vocês refletirem do que a gente está passando. Porque é uma covardia, tá? É uma covardia você lutar tanto para ter um comércio, você gastar. Existem lojinhas aí que o cara lutou 10, 15, 20 anos para manter ela do jeito que ela está hoje e hoje o cara fechar a porta com 200, 300, 500 mil reais de produto dentro da loja sem poder fazer um real, 10 reais, 20 reais. E os funcionários, como é que ele vai pagar? E a comida dentro de casa, como é que ele vai pagar? E as escolas das filhas, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai pagar o aluguel do ponto? Como é que ele vai pagar a reposição de material? Como é que ele vai pagar os boletos que chegaram, que estão aqui ou que não vão ser... Esses boletos não vão ser cancelados, nem adiados. Se eu tiver que pagar eles para depois, eu vou ter que pagar, eu vou pagar com juros. Então, galera, basta a gente pedir muito a Deus orientação, pedir muito a Deus paz, sabedoria, a gente ter muito discernimento, sabe? Porque tem muita gente que não aguenta, chuta o pau da barraca, vai fazer alguma gracinha pelo mundo, porque o cara não vai aguentar chegar em casa e ver um filho passando nessa cidade sem poder fazer nada, entendeu? Mas eu peço a Deus, do fundo do meu coração, que abençoe cada lojista e até mesmo os funcionários, porque muitos funcionários vão perder emprego, ainda mais. Já fecharam milhares de empresas no Brasil, de lojas no Brasil. E a tendência é que feche mais também, entendeu? Então fica aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e pode ter certeza que todos os dias que eu dobrar o joelho do lado da minha cama para agradecer a Deus pelo dia, eu vou lembrar da vida dos meus amigos, parceiros, lojistas, e vou lembrar de cada um, de cada um que trabalha no comércio e que precisa, que precisa desse pão de cada dia, que precisa do comércio aberto para poder manter a sua casa, manter a sua família, entendeu? Porque isso é o mais importante, galera. A gente ter a dignidade de saber que no final do mês a gente vai ter o dinheiro para fazer a nossa compra, para manter a nossa dispensa com comida, porque os nossos filhos não têm culpa de tudo que a gente está vivendo. E a hora chega, se eu não fome dar, bate, a gente tem que estar com a comida na mesa. Entendeu? Então esse vídeo foi mais um desabafo mesmo. Espero que esse inferno dessa pandemia passe o mais rápido possível. e volto a dizer, pedir Deus força para suportar e acima de tudo nos dar sabedoria. Compartilhe esse vídeo aí, porque tem gente que está precisando de ouvir essas palavras, entendeu? Palavra de conforto, de carinho. Fica o meu carinho para vocês aqui, o meu carinho, minha admiração e minha força, né? E as minhas orações, que eu sempre estou orando por todos nós. Não é só a lojista, mas cada pessoa que depende do comércio para viver, para manter a casa dele, entendeu? Para se manter, para cuidar dos filhos. Nós estamos aqui, nós estamos juntos, agarrados. E é isso aí, galera. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, dê um like aí se você gostar. E eu fico muito grato de você estar acompanhando a gente no canal aí. E desculpe por esse vídeo meio triste aí, porque deixa a gente para baixo, né? É uma situação que deixa a gente muito para baixo. mas eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória a gente e a gente vai conseguir sair dessa. Em nome de Jesus, dentro de pouco tempo, nós vamos estar firme e forte de novo, caminhando 100%. Forte abraço aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, galera. E aí